Olá, o Minuto Coelho Ribeiro hoje é um alerta sobre as festividades do Natal. Evitem aglomerações. Mesmo na família, mais de seis, sete pessoas já é uma aglomeração. Ninguém sabe quem está transmitindo o vírus da Covid. Evitem isso, não só isso. As comidas do Natal são ricas em gorduras saturadas. A pele do peru é riquíssima em gorduras saturadas. A banha de porco, ao natural, ela não faz mal, mas quando ela é aquecida e o porco é sempre assado, ela satura também, obstrui os vasos. O bacalhau, quase sempre ele é dessalgado, mas o resíduo salino dentro da carne do bacalhau é muito alto. Cuidado com os hipertensos. E bebidas alcoólicas, geralmente é vinho que se serve. Mais de duas taças de vinho já é exagero. Vinho faz bem quando é uma taça por dia. Viva o Natal!